Muito boa tarde meninas, muito boa tarde meninos. Tudo bem pessoal? Espero que sim. Que Deus nos abençoa muito, que Ele nos guarda, que Ele nos proteja. Se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe o seu comentário que ele vai me ajudar muito. Olha que broto mais lindo. Maravilhoso, plantamos junto essa orquídea, tá gente? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso daqui, já aconteceu com alguma orquídea de vocês, essa floração aqui, como é diferente? Eu, né? Vou falar eu. Isso aqui, ó, nunca aconteceu comigo, é a primeira vez. Já aconteceu com vocês? Ó, essa daqui é uma Catleia Nobilis, né? Eu fiz esse cachepô aqui e coloquei ela aqui. Gente, ela está com 10, aqui tem 5 botões, já florido, e aqui tem 5 botões. Olha que linda, maravilhosa. Agora, gente, olha o que que aconteceu aqui com esta flor de orquídea, assim, eu fiquei bem... Eu não sei, né? Comigo nunca aconteceu, olha só. Essa é normal, esta. Agora, olha essa daqui, ó. Olha isso daqui, ó. Elas nasceram gêmeas. E é gêmea, gente, porque aqui, ó, é tudo coladinho, ó. Tá? Tudo colado, ó. Eu já tentei abrir, mas não abre, então não mexa, né? Ó, é tudo coladinho. Gente, que engraçado. Mas é linda, né, gente? Olha isto. Olha o labelo dessa moça. Ó, perto. Olha a céfala dela, gente. Olha esta céfala. É de respeito, né? Não é de respeito, gente? Ela é muito bonita. Então, essa daqui tem 5, ó. Tá vendo, ó? 5 também. Gente, mas ela é muito bonita. Agora, vendo ela de perto assim, ó, ela é simplesmente maravilhosa. Que labelo de respeito, viu? Olha isto, ó. E essa daqui, ó, 5 botões. Já tá começando a pegar uma coloração, tá vendo? Pra abrir. Não é bonito, gente? A vida é bonita, né, gente? Fala a verdade, né? Olha só. Que coloração bonita. Aí, depois, fica esta. Mas ela tá muito bonita, gente do céu. Engraçado, ó. Tem dois labelos, a mesma coisa. Mas aqui, juntinhas. É muito engraçado, né? A vida tem dessas coisas, né? Prega cada peça, né? E esse labelo aqui é de babá. Muito, mas muito bonita mesmo, gente. Eu tô assim, ó, babando nela. Aliás, né? Algumas orquídeas minhas têm me surpreendido muito, né? Aquele cachepô 12 flores, que não é brincadeira, né? 12 flores, gente. Não é fácil, né? E ainda tem flor bonita nela. E esse daqui, 10, ó. Tem apenas um cachepô. 10. Não é bonito? É. Ó. Olha isso. É muito bonito. É muito lindo. Então, a gente tem que... E pra gente ter isso daqui, gente, o cuidado aqui, ó, é permanente, tá? Ó. Pode ver que ainda tem, ó, alguns esfagno, que eu enfiei esfagno aqui dentro, ó. Fui enfiando esfagno. Pra quê? Porque cachepô, desse jeito aqui, gente, ó, aqui embaixo, eles ressecam muito rápido. Muito rápido. Por quê? Ele é muito vazado. Então, aqui dentro tem pedra, tem argila. Olha isso. Tá vendo? Aí, eu fiz esse cachepô aqui, gostei, fiz, e plantei ela aqui. Eu plantei ela aqui, hein? Ó. 20 de fevereiro, ó. 2017. Tá vendo, gente? Porque aqui esse cachepô é bom, não precisa de ficar retirando, né? Aí, agora, eu não sei, porque aqui, ó, ela já tá no último aqui, tá vendo? E aqui também, ó. Ó, tá vendo? Olha só. Ó, lá dentro, ó. Aqui também. Aí, eu não sei como que eu vou fazer agora, mas ela tá muito bonita. Tá assim de babá, né, gente? E aqui, olha, no tronco também, vamos ver. Olha isso, meu Deus do céu. Que coisa mais linda de Deus, gente do céu. Ó. Ó, a raiz, tá vendo, gente? A raiz chega a abraçar aqui, ó. Tá linda demais, não tá? Fala a verdade. Tá muito bonita, né? Olha a grossura disso daqui, gente. Já, já, ela vai abrir, ó. Que ultrassom maravilhosa, né, pessoal? Já, já, ela vai abrir. Tá começando o garoá. Gente, tem chovido demais da conta aqui. Olha isso. Aqui, ontem, quase que inunda aqui dentro, mas Deus é bom, né? Deus é perfeito. Aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês a minha orquídea passarinho. Olha só que linda, gente. Tem uma semana que eu pus ela aqui, pra ela pegar sol e chuva, ó, tá chovendo. Ó. E ainda continua linda. Gente, essa daqui, quer ver? Ela tá aberta desde, de, dia 3 do 2. Janeiro, fevereiro. Não. É isso. Não, não, não. É isso mesmo. Olha só. Olha que cor maravilhosa. Linda, né? E aqui, gente, olha isto. Olha o espetáculo. É um passarinho certinho. Olha essa. Parece que tá voando, né? Ó. Que lindo, gente. Que lindo. Pena que tá chovendo muito. Não dá pra gente aproveitar assim, tanto. Aqui tem 10, gente. 10. 10 orquídeas. Olha que espetáculo. Ó. Pra quem quer saber, ó. Ela tá no tronquinho, tá? Eu só amarrei ela e virei ela toda pra baixo. Virei não, né? As bolinhas dela eu virei pra baixo. Olha só que coisa mais linda. Não é maravilhosa, gente? Ó. Olha que cor. Olha os detalhes. Linda, 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 linda. Demais. Linda demais, ó. Que beleza. Olha isto, gente. Que beleza de flor, né? Parece... É idêntico um passarinho. É idêntico. Por isso que fala, né? Uma orquídea passarinho. É muito bonita. Que detalhes, né, gente? Que detalhes maravilhosos. Essa daqui, então, ó. Parece que ela tá voando. Literalmente voando, né? É muito bonita, né, gente? É muito bonita. Então, aqui tem dez, ó. Vai passando o tempo, ela vai ficando mais escurinha aqui, assim, ó. Olha que linda. Tá uma toceira. Uma toceira, toceira. Muito linda, ó. Tá vendo, ó? Brotos novos. Quer dizer que ano que vem, já vem mais botões. Ó, os botões, gente. Sai dali, ó. Linda, né? Linda, 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 perfeita. É muito bonita. Ó. Muito bonita, muito bonita. Nossa. Ah, e é por isso que a gente faz os replantes, né, gente? Pra que a gente pode chegar agora, ó. E ver que essa beleza aqui é... É resultado de um replante que a gente fez, ó. Esse daqui saiu... Quatro, esse botão. Esse daqui saiu cinco. É... É fantástico, né, gente? É uma coisa, assim, esplendorosamente linda. Maravilhosa. Maravilhosa. E... Ó, tá vendo, gente, ó? Eu tava perdendo essa daqui. Aí, eu pensei, eu vou... Mas faz tempo que eu tenho essa, tá, gente? Essa daqui não é de agora, não. Faz muito tempo. Aí, eu falei, ah, você fica aí. Fica aí. Olha isso, gente. Olha só. Tá vindo dois, ó. Um aqui, ó. E outro aqui. Tá vendo? Eu esqueci ela e falei, ó. Quer saber? Você morreu, não? Então, se vira. Olha só, gente. E aqui também. Gente, vocês não vão acreditar. Essa daqui... Eu deixei aqui somente pra segurar aqui, ó. Olha só. Eu falei, mas você é sem vergonha, né? É muito sem vergonha. Olha isso, gente. Olha a grossura dessas raízes. Dois cakes. Dois. Porque a mãe, ó, era dali. A mãe morreu. Aí, eu deixei aqui pra segurar aqui, ó. Olha isso, gente. Dois cakes. Pois é. Tem coisa que a gente não pode ligar muito, não. Que aí a orquídea, ela sabe se virar, né? Tá bom, pessoal. Queria mostrar isso aí pra vocês. Minhas orquídeas lindas, maravilhosas. Tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz. Até qualquer hora. Um beijo. Um beijo.